Fala meus irmãos, tudo certo com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo site UOL e o título da matéria diz o seguinte, vamos lá, insegurança alimentar tem um aumento significativo e atinge um terço dos brasileiros diz ONU, a insegurança alimentar explodiu de 2020 a 2022 e chegou a 70,3 milhões de brasileiros em situação de falta de acesso considerado como moderada e severa no país, os dados foram publicados por essas organizações aqui no documento que serve de referência sobre o estado da alimentação no mundo, vamos lá, o que diz o documento? A prevalência de insegurança alimentar e insegurança alimentar, ou seja, fome, vamos lá, já utilizando a palavra correta, severa no Brasil passou de 1,9% da população brasileira entre 2014 e 2016 para 9,9% de 2020 e 2022, isso significou um salto de 4 milhões para 21 milhões de pessoas no período, pois bem, a taxa de insegurança alimentar, ou seja, a fome moderada ou severa no total da população foi ainda maior, passou de 18,3% para 32,8%, se há quase 10 anos o Brasil tinha 37 milhões nessa situação, hoje a insegurança alimentar, ou seja, a fome, atinge 70,3 milhões de brasileiros, o período analisado compreende a fase mais aguda do probleminha aqui, certo? quando cerca de 700 mil brasileiros infelizmente tiveram o seu CPF cancelado aí decorridos a esse problema que está selecionado na tela para vocês, ok? a gente sabe que aconteceu outras coisas e etc, a gente não pode comentar aqui, vocês já sabem o que aconteceu por detrás dos bastidores, beleza? ok? então aqui pessoal, basicamente o que nós temos? uma fome gerada propositalmente, através do que? do probleminha que começou em 2020 já falei isso em vários vídeos aqui no canal outros irmãos de batalhas também já falou nos seus respectivos canais que a partir de 2020 a agenda dos controladores foi acelerada os mecanismos de aplicação desta agenda foram acelerados pessoal então essa fome que nós estamos vendo aí que está aumentando no mundo todo ela foi gerada propositalmente outros pontos que está gerando aí a falta de alimentos ou o acesso das pessoas aos alimentos versão do campo magnético a questão do clima que tem aí um impacto muito grande na colheita, no plantio chuvas excessivas, enchentes e assim por diante independentemente se você acredita ou não na inversão do campo magnético mas o que nós não podemos negar é que o clima não está normal não isso a gente não pode negar ou seja pessoal nesse caso aqui o que nós estamos vivenciando que essa insegurança alimentar entre aspas ou seja, a fome ela foi gerada propositalmente através do mecanismo que foi aplicado no mundo todo que foi esse probleminha aqui esse mecanismo certo esse mecanismo aqui que foi o estopim certo o estopim para a aceleração da agenda dos controladores então eles estão resetando a economia eles estão querendo aí resetar o modo como você pensa eles estão acelerando a questão ideológica da galera do do arco de íris do alfabeto com isso eles vão conseguir reduzir ainda mais né o número de pessoas você já sabe o que eu estou querendo dizer porque aí não consegue gerar filhos ou gerar uma família e assim por diante né lógico dentro dos padrões das escrituras sempre 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 na bíblia tá bom pessoal mas o que eu quero mostrar para vocês que tudo isso é orquestrado tá essa quebra da logística de alimentos que está sendo gerada aí no mundo todo é proposital tá é proposital e lógico para que as pessoas não percebam que que isso é proposital essa quebra é da logística de alimentos eles precisam levantar falsas narrativas ó tá faltando alimentos no mundo as pessoas não estão conseguindo acessar determinados alimentos aí no mundo né ou no seu respectivo país por causa aí do probleminha que que aconteceu em 2020 que isso foi um impacto muito grande para a sociedade para o mundo todo e etc e e a economia do Brasil ela vem se recuperando então é por isso que que várias pessoas não estão conseguindo ter é é um acesso é digno à alimentação e assim por diante vocês estão entendendo pessoal então eles levantam é essa 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 cortina de fumaça né ah por causa do probleminha de 2020 para que para que as pessoas não percebam né para que as pessoas não percebam o que realmente está acontecendo no mundo né é como eu falei para vocês que essa insegurança alimentar ela foi gerada propositalmente a quebra da logística de distribuição de alimentos ela está sendo gerada propositalmente né então assim aos poucos também eles vão liberando as informações né eles vão mostrando o que o que está acontecendo no Brasil porque vai chegar um 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 tempo que não vai ter como eles esconderem pessoal não tem como eles esconderem tanto que aqui embaixo aqui na matéria eles tentam politizar tá já dividindo a população jogando a culpa no governo anterior não estou passando a mão na cabeça do sujeito não né mas aí eles tentam jogar aí essa narrativa certo essa narrativa nas costas né do governo anterior ó é culpa do fulano de tal do beltrano do ciclano né que que deu aí um aumento significativo a insegurança alimentar no Brasil e aí novamente as pessoas elas não conseguem entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo porque elas ficam com a sua mente presa presa nessas falsas narrativas nessas cortinas de fumaça tapando ali ó a visão delas o entendimento delas e elas não conseguem entender que essa fome ela foi gerada propositalmente e ela vai aumentar ainda mais com o passar do tempo pessoal ela vai aumentar ainda mais o acesso das pessoas à alimentação vai ter uma dificuldade ainda maior vai ser maior dificuldade aí já entra a questão das mudanças do aquecimento da bola molhada giratória hipersônica onde eles querem controlar aquilo que você come você tem que comer insetos o boi peida demais o boi arrota demais aí entra a questão da renda básica universal para você ter essa renda básica universal você vai ter que se sujeitar às imposições dos governantes e aí dentro dessa renda básica universal com certeza você vai ter limitações para comprar determinados alimentos vocês estão entendendo? para você ter essa renda básica universal você tem que comprar pelo menos um item que contém insetos alimentação à base de insetos carne feita em laboratório uma carne vegana ou só produtos sustentáveis entre aspas sustentáveis vocês estão entendendo? então é assim para que a gente não venha pela misericórdia e benevolência do criador não venha cair nessas armadilhas eu sempre falo aqui no canal estoquem alimentos se tem condições financeiras saiam das cidades vão para áreas rurais plantem o seu próprio alimento façam o seu estoque de alimentos porque não é só você chegar em uma área rural e sair plantando vocês vão ter dificuldades vocês vão ter ali desafios na hora de plantar vai ali por exemplo plantar um feijão e vai sair ali mil maravilhas daqui dois meses você vai ter que combater as pragas talvez não vai dar certo da primeira vez é por isso que você tem que ter um estoque de alimentos não vai durar para sempre é só para esse processo de transição que você vai estar fazendo aprendendo a plantar a cultivar o seu próprio alimento aprendendo o tempo que leva para você fazer todo esse processo do plantio do feijão do arroz ou do alimento que você vai cultivar vocês estão entendendo agora por exemplo se tem um problema e você é pego de surpresa no desespero meu amigo você toma decisões precipitadas você vendo ali os seus filhos passando fome a sua esposa passando fome muitas pessoas vão se dobrar diante desse sistema porque elas foram imprudentes porque elas não deram ouvidos as orientações de outros irmãos não somente aqui do canal mas outros irmãos ali que sempre estão tentando alertar o seu próximo alertar você compreende pessoal então assim é uma situação complicada é uma situação complicada esse tipo de informação que nós estamos vendo aqui no canal especulando os fatos ou em outros canais certo é um alerta para nós se você chegou aqui no canal e está vendo essas informações isso é um alerta para você isso também é um alerta para mim isso é misericórdia e benevolência do criador o que ele está mostrando aqui para nós fica atento fica ligeiro lembra lá de José que através do sonho eu mostrei para ele e para todo o Egito que eles teriam sete anos de fartura e dentro desses sete anos de fartura eles tinham que estocar alimentos se preparar porque após esses sete anos iria vir tempos de escassez ou seja mais sete anos agora lógico de dificuldades o que os egípcios fizeram através da interpretação interpretação ali de que foi repassada por José eles se prepararam Gustavo eu não tenho condições para se mudar para uma área rural eu moro em apartamento eu moro em casa agora não tem como cara já falei várias vezes aqui no canal compra uma estante ali de ferro uma prateleira de ferro também tem não tem problema vai estocando aos pouquinhos vai no supermercado ah Gustavo eu compro um pacote de arroz compra dois eu compro um pacote de feijão compra dois compra sempre um a mais Gustavo meu orçamento está apertado não tem como comprar cara aí já é uma outra situação o criador está vendo a sua dificuldade ele ele está vendo que você realmente não tem condições cara e aquilo que é impossível para você fazer ele vai fazer para você o impossível aquilo que você tem dificuldades ele vai fazer para você pode ter certeza tá é lógico vai para uma área rural eu sempre falo aqui no canal conversa com a sua esposa veja se você não vai perder a sua renda financeira não é se enfiar no meio do mato faça isso se você tiver condições com discernimento orando ao pai pedindo discernimento ao criador tá bom e tudo vai interligando pessoal tudo vai interligando na agenda o objetivo maior dessa galera que está lá no topo da pirâmide é destruir a sua vida espiritual esse é o primeiro ponto te afastar do criador te afastar da verdade te trazer para o engano te desconectar com o criador tirar você do caminho da verdade da vida que é Jesus Cristo cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia esse é o primeiro ponto o espiritual tirar você do caminho da verdade que é Yahushua Hamashia que é a palavra que é as escrituras e esse é o primeiro ponto o segundo ponto é te controlar através de falsas informações através das mídias através de mecanismos de controles certo como eles estão implementando no mundo todo através de ideologias sistema político sistema religioso sistema econômico sistema alimentício sistema farmacêutico tá vocês estão entendendo antes os nossos antepassados né pelo menos da minha família eles não eram dependentes de supermercados de energia elétrica ou de companhias de energia elétrica ou de companhia de água e etc eles tinham que buscar a água lá no rio a geladeira não existia era no sal grosso eles tinham que preservar ali os alimentos na gordura do porco no sal grosso queria tomar uma soda eles tinham que ir lá na nascente do rio que a água era bem gelada e deixaram ali a garrafinha de soda até ficar mais ou menos ali no estado bom pra se tomar pra se beber não existia geladeira meus amigos aí eu faço uma pergunta pra vocês essas pessoas eram ou não independentes de todo esse sistema que está aí hoje e o que o sistema fez olha só como o sistema é é terrível cara eles tiraram essas pessoas do campo com aquela com aquela promessa que nas cidades elas teriam uma vida melhor conseguiriam empregos melhores ou seja essas pessoas elas saíram do campo da sua independência do sistema e hoje basicamente elas caíram na armadilha vocês estão entendendo? hoje elas se acostumaram com as ofertas do sistema tem tudo na mão mercado energia elétrica água e assim por diante vai lá no mercado ah não vou ali no mercado tem arroz porque quando o problema ele 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 vier sobre a população quando a chavinha virar é assim cara é da noite pro dia os mercados vão estar lotados você não vai conseguir comprar mais nada tá vai ser um se correr o bicho pega se ficar o bicho come não adianta fazer nada no desespero não adianta nada você fazer isso na verdade você vai estar botando a sua família em risco tá você vai estar botando a sua família em risco tá então essa fome aqui que nós estamos vendo vai aumentar tá vai aumentar ainda mais é uma fome proposital que está sendo gerada aí pelos controladores do mundo pelas elites ok é uma fome proposital que foi ocasionada que foi acelerada já existia fome no mundo eu sei disso né sempre vem alguém aqui no canal mas a fome sempre existiu e etc blá 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 só que agora nós vamos ver tá uma fome sem precedentes cara algo nunca visto no mundo todo porque as pessoas elas estão num comodismo que ah não sempre foi assim nunca vai mudar desde que o mundo é mundo eu estou ouvindo falar que que agora é o fim dos tempos que agora o mundo vai acabar ah que o messias vai voltar daqui 300 anos então não né quer dizer que o messias ele vai voltar em breve ou outras pessoas ali falando que o messias como eu falei ali atrás vai voltar daqui 300 anos e etc nada vai acontecer vai demorar ainda para acontecer como eu falei quando acontecer não adianta você sair correndo para os supermercados tá não adianta não adianta aí você sair no desespero tomar decisões precipitadas que vai colocar a sua família em risco tá bom pessoal e assim Gustavo mas agora a gente vai ter aí a isenção da cesta básica vai diminuir os preços aí dos alimentos cara pensa comigo só para a gente finalizar aqui só um minutinho vou dar um exemplo ah o cara que produz o arroz ele precisa de uma embalagem correto o cara que vai fornecer essa embalagem olha só para vocês compreenderem ah ele vai ser taxado ele vai ser taxado ainda mais com essa reforma tributária ou seja ele vai repassar esse aumento de impostos na embalagem que ele fornece que ele fornece para o produtor ali de arroz embalar embalar ali a sua produção se o produtor de arroz compra a embalagem desse empresário que teve aumento de impostos sobre o seu produto consequentemente esse produtor de arroz que precisa dessa embalagem para 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 ensacar aí a sua produção de arroz ele não vai repassar isso para o consumidor final esse preço dessa embalagem mais cara vocês estão entendendo o arroz ele ele vai ficar mais caro ou não o arroz não é um item da cesta básica vocês estão vocês estão compreendendo o efeito cascata ah não vai aumentar a líquida da cesta básica a líquida da cesta básica vai ser zerada beleza só que o imposto se eu não me engano sobre serviços sobre o o pequeno empresário ali o médio empresário que em sua maioria gera a maior parte dos empregos no Brasil ele vai repassar isso para os produtores de alimentos que lógico eu estou falando somente não estou falando das outras áreas estou falando basicamente ali das áreas pessoal das áreas que mexem ali com os itens da cesta básica que mexem também com os outros itens de alimentos automaticamente eles vão repassar esses impostos para os produtores de alimentos que vão ali ensacar as suas produções eles não vão querer perder dinheiro eles vão passar isso ou repassar isso na verdade para o consumidor final é matemática cara ou uma lógica básica uma lógica básica tá vai aumentar ou não vai e outra pergunta que eu faço para vocês hoje se fechar o supermercado você consegue trazer o alimento de outra forma para dentro da sua casa pense aí vocês estão entendendo é sério pessoal é sério tem a questão da inteligência artificial tem a questão do sistema político tem a questão do sistema religioso eu concordo são informações importantíssimas que a gente já abordou várias vezes aqui no canal especulando os fatos mas essa informação mas essa informação dos alimentos aqui que nós estamos trazendo hoje aqui no canal é importante também porque as elites os controladores a galerinha que fica lá no topo da pirâmide vai colocar nações de joelhos através do controle dos alimentos podem ter certeza tá renda básica universal para você ter essa renda básica universal você vai ter que se sujeitar a determinadas regras vai ter que ter um negocinho aqui ó negocinho aqui atualizado tudo bonitinho reconhecimento facial biométrico reconhecimento como é que fala de movimentações de movimento que você é reconhecido ali pelo jeito que você anda né inclusive uma lei que foi aí é sancionada pelo pelo presidente Jair Bolsonaro na época do seu mandato né e aí fiquem atentos tá bom meus irmãos galera me desculpem aí mais uma vez pelo horário da estreia tá bom felizmente estou com com alguns contratempos que está me possibilitando de postar os vídeos mais cedo no horário tradicional ali das 19h30 mas agradeço aí como sempre a compreensão de todos a paciência de todos tá bom que acompanha aqui o nosso trabalho se você chegou aqui pela recomendação do youtube se inscreva no canal ative todas as notificações deixem aí o seu like o seu dislike compartilhe os grupos de whatsapp telegram nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem para que essas informações possam chegar a mais pessoas por gentileza e se você já está um bom tempo com a gente nessa caminhada é rápido e a paz vai nos ajudar bastante verifique a inscrição de vocês veja se todas as notificações estão ativadas por gentileza o youtube está infelizmente tirando inscritos aqui do canal tem pessoas que não estão sendo notificadas tá bom então verifica aí rapidinho e vai ajudar o canal bastante e eu não sou o dono da verdade é só vocês fazerem aí ou se aprofundarem nas suas pesquisas independentes peguem essa informação como um ponto de partida e se aprofundem ainda mais tá bom pessoal eu não sou o dono da verdade estou aqui para passar um pouco de informações para vocês e agregar né informações ou seja aprender com vocês também tá bom a bíblia a palavra dentro do meu entendimento é a verdade absoluta ela sempre vai nos manter conectados com o pai com seu filho ela vai nos fortalecer espiritualmente e ela é o nosso filtro para tudo para todos os enganos que tentam colocar sobre a nossa vida tá bom meus irmãos a gente vai precisar dessa palavra enraizada no nosso coração tá bom se preparem infelizmente tempos difíceis estão por vir não somente no Brasil mas também no mundo todo Brasil logicamente por sua idolatria né com certeza o juízo divino ele vai cair pesado sobre a nossa nação tá e nós merecemos né meus irmãos a gente já fez muita na verdade muitas coisas erradas né e realmente nós merecemos ser refinados aí é tratados pelo criador né é o joio sendo separado do trego né mas aqueles que 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 reconhecem né que que estão errados que que reconhecem aí que 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 o criador ele ele corrige aqueles que ele ama né com certeza vai passar por por todas essas tribulações amparados e protegidos pelo nosso pai tá pelo nosso criador pode ter certeza né agora aquelas pessoas que não querem ser corrigidas que são desobedientes que são soberbas que são arrogantes que zombam da verdade que viram as costas pro criador essas realmente vão perecer no meio da caminhada pode ter certeza tá pessoal é a realidade né o pai ele 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 nos ama tá ele nos ama incondicionalmente só que cara ele também é justiça né ele é justiça tá meus irmãos e ele é o dono do jogo ele criou todas as coisas ele faz o que ele quer ele dá a vida ele tira a vida né ele ele que faz as regras ele quis assim então a gente apenas tem que cara agradecer por por ter a oportunidade né de presenciar todas essas coisas que estão acontecendo no mundo porque cara muitos profetas eles realmente pessoal eles lutaram por isso eles lutaram por esse momento né pra chegar nesse momento que eu e você nós estamos vivenciando se a gente vai chegar até o final nós não sabemos mas até aqui o pai tem nos ajudado tá bom beleza e não se esqueça tá o pai ele cuida e corrige tá daqueles que que ele ama pode ter certeza se ele tá se ele está tratando você se ele está ali corrigindo você chamando a sua atenção é porque ele se importa com você tá bom meus irmãos ok agora as demais pessoas ou as milhares das pessoas que que estão aí largadas aí que viraram as costas do as costas para o criador essas pessoas vão sentir na pele tá pessoal vão sentir na pele tá bom era isso forte abraço a todos xalão até mais meus irmãos tamo junto abraço tchau